e aí esse aqui não pode faltar para dar um talentinho nos carros aqui é um lmzinho básico diluição ó de 1 para 40 um litro de água e o um litro de um litro de produto para 40 de água a gente vai dosando aqui devagarinho e ainda tem shampoo ali ó tem shampoo tem solupan se não me engano não acabou ainda tem o solupan tá aqui ó tem um pouquinho o champuzão ainda tem bastante aí rende viu pensa no shampoo top e repondo o estoquezinho aproveitar para lavar os carros agora nas férias né só agora depois finalizou a reforma do telhado aí a gente vai conseguir brincar com quem a gente gosta quer mexer com o carro é isso aí mas não aquele ali esse aqui é o detergente esse daqui é bom demais e outro ali é o solupan solupanzão não usa pouco solupan é pouco rende muito tempo aí